Você fala, ah, o Einstein tem que comer cocô, acho que eu vou comer cocô também. Não, não, obrigado. E tem uma pergunta aqui do Atila, que ele fala sobre o sono polifásico. Ele diz que grandes gêneros como Leonardo da Vinci e Tesla eram adeptos desse estilo de sono. Bom, você tem muita gente que... Eu te garanto que tem mais gente que é adepta desse sono, não é nenhum gênio. Você pega três que são, né? O cara foi em Einstein, velho. E outra, eu não tenho certeza dessa informação, você vai me desculpar. O que é sono polifásico? Sono polifásico é o sujeito que dorme quatro horas à noite, trinta minutos da tarde, trinta minutos, aliás, no início da tarde e trinta minutos no final da tarde. Isso te mantém sobrevivendo. Então você vem em outras situações. Você vem em situações, por exemplo, de guerra, soldados que estão em prontidão. Eles fazem sono polifásico ou se ele dormir ele morre, né? Matam ele, então não tem como fazer. Ele viu muito e morreu, né? É, médico plantonista. Cara, mas aí a gente não dorme às quatro horas à noite, a gente fica acordado. Direto. Nossa. Dorme quarenta minutos quando dá. Não, às vezes tem alucinação, cara. Você fala, nossa, o que está acontecendo aqui? Onde é que eu estou? A gente pode dizer que o sono polifásico não é uma estratégia, é uma necessidade. Isso, é uma sobrevivência, isso não faça isso, isso é uma tolice grande e outra. Além de eu duvidar do que é essa informação destas pessoas, entenda, você está falando de pessoas que são muito fora da curva, né? Você está falando, Tesla é o cara que até hoje a gente estuda as teorias do cara de eletromagnetismo sem ninguém entender nada e o cara conseguir fazer transmissão de energia numa rede sem fio, né? Queria transformar... A Einstein, você está falando do cara que ganhou o nome pelo fenômeno fotoelétrico, né? E que depois disso descreveu a teoria da relatividade que até hoje... É válida. Sim, e é uma discussão sobre a mecânica clássica nossa e que aponta algumas lacunas ou resolveu alguns problemas que você não conseguia responder de formas tradicionais. Então você está falando de gente muito fora da curva, acho que até se eles comecem com cocô, né? Eles iam... Se ele comece com cocô, você ia falar, ah, o Einstein comeu cocô, acho que eu vou comer cocô também. Não, não, obrigado, né? Não é assim isso. Não é assim, cara. Vou cortar a orelha pra ver se eu pinto que nem o Van Gogh. É, exatamente. O sono polifásico deles fez do Einstein ser o Einstein. Não, exato. É, esse é o lance, né? Não, pelo amor de Deus, não foi sono polifásico. Eles respiram oxigênio, né? Exatamente. Não quero ser um assassino. Exatamente. Tomam água, né? Exatamente. Tem uma pesquisa que falou que 100% dos serial killers, eles bebem água, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí o cara que fala pra você, não, não, veja só, eu bebo, sei lá, Nescau. Aí você fala, ah, assassino, tá se escondendo? Tomar cuidado, né? Com esse tipo de coisa, né? Ah, exato. A pessoa dorme só três horas por dia e consegue. Vamos supor que isso fosse verdade, né? Tem o que a gente chama de fatores confusacionais, né? Você tem uma confusão ali, você tem uma associação, né? E na maioria das vezes é uma associação fraca. Que nem aquela história, ah, eu vi um carro com uma placa 77 e aí eu bati o meu carro. Isso quer dizer que toda vez que eu vi um carro com uma placa 77 eu vou bater o meu carro? Não. Então, são coisas que são variáveis, né? Que a gente acaba assumindo e que a coisa não... E que às vezes esses caras, no nível de obsessão que eles tinham, eles se enquadraram nisso pela sua obsessão, mas não pelo resultado da obra, né? E pagaram o preço. Pagaram o preço. Não tenho dúvida disso. E aí, gostou desse corte? Então deixe o like e se inscreva no iCortes, o melhor canal de cortes do YouTube. E aí, gostou do YouTube.